O evento está marcado para o dia 2 de agosto no Centro de Convivência São José. Três casais concorrem ao título, Avelino e Ana Carteri, Arthur, Saimetz e Jovelina Kemmer, e Benjamin e Valentina Jukoski. Na mesma data, será festejado o Dia dos Avós. A escolha será realizada pelo voto direto do associado do Centro de Convivência, e os escolhidos representarão o grupo de 2011 a 2013. A entrada é gratuita para os associados da entidade, e para não sócios o valor é de R$ 8. O atual casal, que detém o título de vovô e vovó do ano, é Onildo e Elia Costa. O encontro inicia às 14h com um baile animado pelo Grupo Ceresteiros.